Muito boa tarde a todos, queria cumprimentar os senhores deputados presentes, queria cumprimentar também os serviços da Assembleia e de dar as boas-vindas a quem está hoje connosco, uma audiência com a CLIA, com a Associação Internacional das Linhas de Cruzeiro e também a empresa Wartzilla, que nos vão fazer hoje, que nos pediram uma audiência especificamente para este dia, uma vez que era o dia que tinham disponibilidade e essa é também uma das razões de hoje termos aqui o grupo parlamentar do PS e o grupo parlamentar do PSD, como sabem a Assembleia tem muitas atividades ao mesmo tempo e muitos dos outros deputados, inclusivamente esta comissão, tinha uma petição, uma audiência de peticionários a acontecer exatamente ao mesmo tempo, excepcionalmente, aqui na sala ao lado, aceitámos receber estas entidades com caráter de urgência e eu queria explicar também a dinâmica relativamente a esta audiência sobre práticas e tecnologias ambientais no setor dos cruzeiros. Teremos uma intervenção inicial das entidades até 10 minutos, segundo sei e queria dar as boas-vindas às entidades. Temos connosco Marie-Caroline Laurent, que é a diretora para a Europa da CLIA, que falará em nome da CLIA. Temos também a intérprete que nos acompanhará e fará interpretação consecutiva quando for para o público em geral, obviamente está a fazer a interpretação simultânea neste momento. Temos também Filipe Mineiro que falará em nome da Wartzilla, temos Nicolaus Mertzanidis também da CLIA e temos connosco também Adriano Almeida da Wartzilla. Queria dar as boas-vindas às duas entidades, dizer que é para nós importante ouvi-los sobre um importante setor que tem também consequências importantes em termos económicos, financeiros, em termos do mundo do trabalho, mas também nas questões relacionadas com a energia e com o ambiente para Portugal, para a Europa e para o mundo. E queria convidar então, primeiro, Marie-Caroline Laurent para utilizar da palavra, sabemos que tem uma apresentação, sinta-se livre e seja bem-vinda. Sr. Presidente, queridos membros do Parlamento, é uma honra de estar aqui. Muito obrigada por nos convidar. Sr. Presidente, membros da Assembleia da República, gostaria de agradecer e dizer que é um prazer para nós estarmos aqui hoje convosco. So, I will spend a few minutes presenting the vision and the activities of the cruise industry regarding sustainability and how we are committed to reduce our environmental impact and our strategy. Portanto, vou iniciar uma pequena apresentação, onde vou falar sobre a nossa visão, sobre as nossas atividades e também qual é o impacto do setor na economia. Clia representamos 90% da indústria com 53 empresas envolvidas. Mas também temos parceiros, como a Varsila, que representam a toda a cadeia de valor, incluindo portas, destinos e portas de turismo, o que é importante para nós representar o todo o ecossistema da nossa indústria. Portanto, temos cerca de 300 parceiros e muitas entidades envolvidas numa cadeia de valor imensa, portanto, com impactos no setor. Uma pequena palavra sobre o setor dos cruzeiros, que às vezes se pensa que é maior do que ele é realmente. Portanto, tem os números aqui no slide que representam a proporcionalidade dos nossos navios. O que é importante é que, mesmo se formos pequenos, temos cerca de um terceiro dos total seafarers, portanto, temos uma indústria intensa de pessoas. Apesar de sermos pequenos, também é verdade que representamos um terço dos marinheiros a nível mundial. E, entre esses seafarers, estamos muito orgulhos de dizer que 94% das mulheres que trabalham no marítimo trabalham para a indústria de cruzeiro. Também é com orgulho que dizemos que 94% das mulheres que trabalham no setor marítimo trabalham no setor dos cruzeiros. No ano passado, tivemos 22 milhões de passageiros na Europa, como podem ver no slide. O que é importante também é o investimento que fazemos no setor da construção naval. portanto, nós fazemos toda a construção naval dos nossos navios na Europa e constitui 80% a construção naval que é feita. Nesse sentido, também podemos perceber que, se houver uma interrupção desta construção, a construção naval é o fim deste setor. Então, obviamente, estávamos atrapalhados pela pandemia, mas estamos recuperando muito fortemente e melhor do que a maioria do setor de turismo. É verdade que também tivemos um impacto considerável durante a pandemia. Neste momento, estamos a recuperar, assim como todos os setores económicos. Podemos ver neste slide toda a projeção atual. Com muitos membros? Não, estou apenas dizendo que estamos a recuperar os números de 2019. Já estamos com mais passageiros do que aqueles que tínhamos em 2019. Com este setor muito dinâmico, claro, é importante limitar o impacto no ambiente, e isto é uma prioridade para nós, como uma indústria. Também é prioridade do nosso setor ter-nos ou reduzirmos o impacto que fazemos nas alterações climáticas. Então, nós temos diversos compromissos, mas a estratégia que quero destacar aqui, hoje, é como abordamos, de forma compreensiva, o impacto ambiental. Temos bastantes impactos, mas gostaria de falar hoje, sobretudo, daquilo que nós fazemos para reduzir o impacto que fazemos no ambiente. Então, nós temos três pilares para ação. O primeiro é reduzirmos as emissões. Temos três pilares nesta área. O primeiro é a redução das emissões. O segundo pilar é reduzir o impacto que nós fazemos a bordo, como, por exemplo, o impacto nos resíduos. E o terceiro pilar é o impacto que nós fazemos no destino, aquilo que é feito em terra. Obrigado. Obrigado. Para o primeiro pilar, e o meu colega da Vatzila vai falar mais em detalhes, estamos olhando e estamos já investindo em várias soluções. Em relação ao primeiro pilar, gostaria de avançar, que estamos a investir em reduzir as emissões dos navios. Portanto, na solução. A primeira solução que já está disponível é a conexão de eletricidade do porto, a capacidade de conectar para a eletricidade do porto. A primeira questão é fazer a ligação elétrica à costa. Isto é por isso que é importante, como Comitê do Enviamento neste Parlamento, que você estará encorajando e seguindo a implementação da regulação da EU sobre a deploiamento da eletricidade do porto. É importante também aqui para a Assembleia da República e para o grupo parlamentar saber que há necessidade de cumprir com a legislação europeia em termos de impacto no ambiente. E o segundo elemento grande para a transição é, obviamente, o desenvolvimento de combustíveis marítimos sustentáveis. O segundo ponto é termos combustíveis marítimos sustentáveis. Estes dois elementos já, e os outros são importantes, realmente constituem a prioridade da descarbonização. E nós já, hoje, temos deploiado investimentos para reduzir a nossa emissão, em linha com estas duas prioridades. Estes dois pontos são os mais importantes na área da descarbonização e gostaríamos também de dizer que já começámos a investir para fazer uma descarbonização responsável. Mas nós também precisamos da sua ajuda, obviamente, para estes novos combustíveis de combustíveis de porto, que serão essenciais para o nosso desenvolvimento, e, assim, contribuir para um ambiente mais sustentável. Já preparámos um relatório com as tecnologias ambientais necessárias. Têm aqui no slide e na documentação que vos foi facultada as tecnologias que nós já temos disponíveis. Dois números que é importante reter neste slide. Nós já temos, obviamente, investido muito em LNG-poured vessels, que foram destinados à redução da emissão atmosférica, como sulfur, NOx e particulares de matéria. Portanto, investimos em embarcações marítimas movidas a gás natural, o que nos permite, portanto, contribuir para a implementação dos regulamentos já aprovados. Mas, este ano, a novidade é que nós vemos que os nossos membros têm investido em um novo tipo de vessel. Vessos, nós temos quatro novos tipos de vessel com metanol. E, desculpa, desculpa. Os nossos parceiros já começaram também a investir nestes navios modernos, que são navios que navegam atualmente e que utilizam biocombustível renovável como fonte de energia. Sete navios no metanol e dois novos no hidrogênio. Sete navios movidos a metanol e dois navios movidos a hidrogênio. Portanto, podemos ver, desde já, o futuro acontecer. E o segundo número é 46%, com o número de vessel que podem conectar com a eletricidade hoje, já. Então, este é um número grande, mostrando que já temos investido nesta tecnologia. E 46% dos navios que já se ligam a esta fonte energética. Eu estou consciente do tempo, com a tradução. Portanto, eu não vou ficar muito longa. O segundo pilar é, obviamente, sobre a nossa desculpa e a gestão da desculpa, em que nós estamos procurando reduzir a desculpa, a desculpa sólida, mas também não rejeitar qualquer água não tratada no mar. E isso já é uma polícia clara. Eu sei que o tempo é curto, com a tradução também, mas gostaria também de referir que também estamos a investir em tratar resíduos, todos os resíduos sólidos dos navios serem tratados e assumimos o compromisso de não lançar ao mar nenhuma água não tratada. E eu vou terminar apenas no terceiro pilar, que é importante para nós, que é a parceria com a destinação. Nós já fizemos essa experiência em Barcelona, em Dubrovnik, em Palma. E hoje estamos, também, em Lisboa, para lançar esta parceria com a porta, a cidade e as entidades de turismo. Portanto, o terceiro pilar, que também é bastante importante, é termos parcerias com o destino, parcerias com os portos, parcerias com o setor do turismo. E eu vou parar aqui e você vai falar mais rápido sobre a tecnologia, mas você pode ver mais detalhes do que eu tenho mencionado na sua mesa, mas também no nosso site. E passo a palavra ao meu colega, que vai falar das questões mais técnicas, convido-vos a consultar a apresentação que vos foi entregue, a documentação que vos foi entregue e esta mesma apresentação, para qualquer outras informações que possa não ter sido mencionada. Muito obrigado. Obrigado. Como entenderam, o tempo já passou. Temos menos grupos parlamentares e deputados únicos na sala, por isso estamos, também, em condições de ser mais tolerantes numa qualquer outra audiência onde estivessem todos os grupos parlamentares ou deputados únicos. Seria impossível, uma vez que às três da tarde temos reunião plenária, mas sabendo que estão cá só estes dois grupos parlamentares, serei mais tolerante. E agora dava a palavra, então, a Filipe Mineiro para a sua apresentação. Pedia-lhe que fosse breve, dentro da medida do possível, mas tem aí também a apresentação. A apresentação é importante, e só deixar esta informação, porque está também em casa a ser visionada na televisão da Assembleia da República. Estão dizendo, também, o que está acontecendo. O que está acontecendo? Boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, os Srs. e Sras. Deputadas, e agradecer a oportunidade que temos para apresentar as diferentes tecnologias, com vista a reduzir emissões no mundo marítimo e, neste caso particular, nos navios cruzeiros. Eu vou, muito rapidamente, correr aqui os vários pontos para vos falar. Primeiro vou fazer uma pequena introdução de quem é a Bartzilla, que é para vocês realmente perceberem de onde vem toda a informação que eu vou apresentar. que é novos conceitos de propulsão, combustíveis alternativos e também soluções de abrilhateamento de emissões. Portanto, soluções ativas para realmente reduzir os diferentes tipos de emissões que podemos encontrar no navio. A Bartzilla é um fabricante de motores, sistemas de propulsão, todos os sistemas auxiliares no mundo marítimo e, ao mesmo tempo, também produzimos centrais de motores de combustão interna, fazemos congerações, podemos fazer o chamado district heating, temos soluções para armazenamento de energia e temos quase 190 anos de experiência no setor energético e marítimo. Estamos presentes em mais de 80 países e somos cerca de 19 mil trabalhadores espalhados pelo mundo inteiro. Feito à introdução, vou então falar um bocado sobre os novos conceitos de propulsão. Os sistemas de propulsão têm-se reinventado um pouco e evoluído ao longo de várias centenas de anos e entramos agora numa nova era de digitalização. Isto associado com equipamentos que nos permitam otimizar a produção e a alimentação da energia elétrica a bordo. Como vocês podem ver aqui, neste momento o motor, digamos que já não é o central do navio, já não é o coração do navio. O motor agora é visto mais como uma espécie de um auxiliar. Porquê? Porque nós podemos ter diferentes fotos de energia a bordo e há uma espécie de um sistema de controle, um cérebro, que vai otimizar toda a operação do navio em função de que energias temos disponíveis, qual o estado delas, se está em manutenção, se não está, se tem algum problema, se as baterias estão mais ou menos carregadas. Podemos também utilizar, no caso dos navios cruzeiros, também já se começa a utilizar painéis fotovoltaicos para fazer a alimentação do hotel. E é este sistema de controle que faz toda essa gestão. E tenta, e obviamente os motores são sempre a base do sistema, tal como numa ilha, estamos num certo mês longe, os motores fazem sempre a base da segurança, mas ele acaba por otimizar todo o sistema para usar o menos possível dos motores e da maneira mais eficiente possível, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, em paralelo com os motores, também já podemos começar a ter uma introdução de células de combustível. Há vários tipos de tecnologias a nível de células de combustível. Para o mundo marítimo, na verdade, vê-se dois tipos de tecnologia mais preeminentes, que é a chamada Proton Exchange Membrane ou a Solid Oxide Full Full. Há várias diferenças. Uma, trabalha puramente com hidrogênio. E outra, ao contrário daquilo que o senso comum nos diz, ou aquilo que nós dependemos do mundo automóvel, que todas as células de combustível têm que funcionar como hidrogênio, não. Também é possível funcionar com LNG, metanol e amónia. E isso é bastante importante, tendo em conta também a segunda parte da apresentação, que é relativamente a metanol dos combustíveis. E, pronto, é esse sistema que faz toda essa gestão entre células de combustível, baterias, podemos ter ajudas de uma espécie de velas que funcionam através do rotor. Faz toda essa integração e otimida todo o sistema. São estes o novo tipo de conceito de propulsão. E o motor já não necessita ser ele propriamente a girar a hélice. Hoje em dia já são motores elétricos que fazem essa gestão. E só temos que, digamos, rearranjar todo o sistema na casa das máquinas. Temos também a questão do short connection, como a minha colega já falou. E eu só gostaria de distinguir o short connection em duas secções. Uma quando é para navios puramente elétricos, como é o caso dos novos navios de atrantejo, em que o que queremos fazer é pôr o máximo de carga possível, ou transmitir o máximo de energia possível num curto espaço de tempo. Portanto, não fazemos qualquer tipo de controle de potência para alimentar o navio. Estamos a tentar garregá-lo o mais rápido possível. E isso há sistemas por cabo, portanto ligando um cabo, ou um bocado como os nossos telemóveis, também já há sistemas por wireless. E vocês podem pensar, porquê? Porquê o wireless? Um conceito um bocado moderno. Não, vamos imaginar, quando um navio chega e só tem, por exemplo, 10 minutos para carregar num certo porto, ele, assim que encosta, já começa a carregar. Escusa-se de vir alguém, trazer um cabo, puxar, ligar, certificar que está tudo bem, não. Aí perdemos logo 3, 4 minutos de carregamento. Com o sistema wireless chegamos, carregamos, o navio quer-se ir embora, basta sair, e tal como o telefone nós pegamos, ele para de carregar. A ideia, o conceito de base é esse. E depois temos também a conexão, o verdadeiro short connection, no caso dos navios cruzeiros, em que digamos que não é tão simples como chegar lá e ligar, como nós fazemos em casa, ligar uma tripla e metemos lá os navios todos. Não. Há um ISO, o ISO 8005, que define todas as regras e todas as medidas de segurança e todos os equipamentos. Há um standard para ligar os navios cruzeiros. Porquê? Porque estamos a falar, ou esse standard já diz que para navios cruzeiros temos que deixar-se uma pré-instalação já para 20 megawatts. E 20 megawatts, sei que às vezes é difícil ter uma noção do que realmente é que é toda essa potência, mas vamos imaginar que são, por exemplo, 5 ilhas do Porto Santo. O que é bastante chegar aqui com 5 ilhas do Porto Santo e vamos ligá-lo ao Porto de Lisboa para alimentar o navio. Portanto, é mais ou menos essa noção. E depois não é só essa questão de chegar lá e ligar. Há uma série de regras por trás. Há uma série de paralelismo entre a rede de navio e a rede de terra. Há uma série de conceitos. Porto. E os portos realmente têm que estar preparados para poderem fornecer este tipo de energia ao navio. Em diferentes extensões, em diferentes frequências, dependendo dos standard e do tipo de navio. Passando para os combustíveis. Posso começar a falar sobre hidrogênio, que é um elemento simples, mais abundante em praticamente todo o universo. e que terá um papel fundamental principalmente na produção de outros tipos de combustíveis como amónia ou metanol. Existe neste momento o problema de hoje em dia que a maior parte do hidrogênio é fabricado através de combustíveis fósseis. E isso, realmente, para utilizar o hidrogênio como um combustível verde, tem que ser produzido através de energias verdes, tal como o plano que já existe para Sines. Um dos maiores desafios em usar, há vários desafios, mas um dos maiores desafios em usar o hidrogênio neste momento em navios, é a regulamentação, que ainda não está propriamente definida pela IMO, para poder ser implementada em navios. Mas isto é um trabalho que está a ser feito no curso. Obviamente tem grandes vantagens, não há qualquer tipo de emissões, porque o hidrogênio não contém qualquer tipo de carbono. tem é um problema, porque mesmo comprimindo o hidrogênio para estar de líquido, tem que levar a uma temperatura de menos de 253 graus, portanto só por aí já é um problema poder armazená-lo a bordo a esta temperatura, precisamos de um tanque cerca de 8 vezes maior quando comparado, por exemplo, com um tanque com gás óleo, para fazer exatamente o mesmo percurso. Portanto há a questão técnica e há a questão logística de ter este espaço a bordo para poder fazer a mesma viagem. Podemos dizer, no entanto, que neste momento os nossos motores já são capazes, motores de boa full, já são capazes de queimar uma porcentagem de 25% de hidrogênio sem grandes modificações ao motor em si. Portanto, de 25% para cima é que já necessita de regulação, mas até 25% já neste momento somos capazes de fazer esse mix com a LNG, por exemplo, para poder queimá-lo a bordo e reduzir as emissões proporcionalmente. Temos outros combustíveis, como a amónia, que não liberta C2 quando queimado, apesar de que produz NOx, pode ser armazenado a menos de 33 graus, portanto não é uma dificuldade muito técnica. O problema é que ela também é tóxica e conclusiva. E também tem outros problemas a nível técnico, a nível de ponto de ignição, mas os grandes problemas são realmente a toxicidade e a corrosividade e o armazenamento e os problemas que têm que se ter em caso de fugas. Eu ia lhe pedir que pudesse acelerar, porque os grupos de parlamentares ainda têm que fazer perguntas e caso queiram responder, e estamos a transmitir em direto na RTV às 3 da tarde, necessariamente o sinal corta-se para irmos para plenário. E nós também temos que ir, não é? Só, rapidamente, a nível do metanol é possível reduzir bastante o CO2, o SOx é praticamente eliminado, o NOx também. Portanto, é uma boa alternativa enquanto combustível. E depois também temos outros combustíveis como o biodiesel. Só quero dar uma pequena palavra sobre o LNG, que já é algo que é usado atualmente, a tecnologia está comprovada, e só uns números que são bastante interessantes. De toda a frota mundial, a parte marítima representa 2% de CO2, o que não é muito, mas são sempre 2% a mais do que realmente deveria ser. Mas é responsável por cerca de 12% de SOx e 13% de NOx. E o LNG não produz estes dois últimos componentes. Portanto, se nós conseguirmos introduzir mais navios e apoiar o LNG, cortamos basicamente todos estes gases. Para terminar, a nível de sistemas de produções ativas, temos os reductores da NOx, com certificados da IMO, que basicamente a ideia é realmente cortar o NOx através de... Um bocado como os carros, o Ed Blue, adicionando ureia, há uma mistura química que nos permite limpar os NOx. Temos também os crevas, para quem usa combustíveis com altos diores de enxofre, e que através de um processo de lavagem conseguimos retirar todo o SOx dos fomos de gases de escape, e de forma segura libertá-los e armazená-los. E estamos a desenvolver agora o novo sistema, que é o CCS, Carbon Capture and Storage. Iremos ter um piloto em 2025, que nos permite reduzir entre 70% a 80% de todo o CO2 a bordo e capturá-lo. Muito bem, muito obrigado. Queria agradecer, então, pelas duas apresentações. Os senhores deputados têm as apresentações, uma vez que também tiveram a possibilidade de a receber com anterioridade. Eu agora ia convidar os grupos parlamentares a fazer as suas intervenções com perguntas. Tenha, como sabem, até 4 minutos. Eu não poderei ser muito tolerante, porque depois os nossos convidados têm ainda que responder. E eu ia convidar o Sr. Deputado António Monteirinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a usar da palavra. Tenha a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela vossa exposição. Cumprimento-os a todos. Depois de fazer uma análise da vossa apresentação, compreendi que, efetivamente, estão a dar passos significativos para contribuírem para a redução dos efeitos de gás de estufa, não é? Contribuindo, assim, também para aquele objetivo mundial que existe na tentativa de reduzir o aumento da temperatura que se tem verificado e que, com toda a certeza, tem provocado estas alterações climáticas com impacto significativo nas diversas áreas da vida humana no nosso planeta. e, em concreto, gostaria de abordar aqui três questões fundamentais e que têm algum interesse também para Portugal e, portanto, para os deputados aqui presentes. A primeira é se vocês têm em vista a utilização dos nossos estaleiros navais, de construção naval para a produção de navios ou, eventualmente, partes de navios, porque sabemos que partes são construídos em diversos estaleiros, nomeadamente da Europa. Portanto, uma primeira questão, se existe alguma capacidade nos nossos estaleiros navais de Portugal de produzir este tipo de navios ou, parcialmente, esses navios. Depois, se vocês têm alguma exigência para, com os estaleiros que produzem os vossos navios, essas exigências ambientais, não é? Que faz com que também tenham a responsabilidade no desenvolvimento sustentável do nosso planeta. E, por fim, a questão mais relacionada e diretamente com a questão da preparação dos nossos portos para o abastecimento da parte elétrica, se os nossos portos já estão adaptados ou não, é um desconhecimento que temos. Se existe necessidade de fazer grandes transformações para que isso possa acontecer, se sente certo de que também estariam a contribuir assim para a redução dos efeitos de gás de estufa. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tenho a palavra então para uma intervenção até 4 minutos. Sr. Deputado Jorge Mendes. Muito obrigado. Queria agradecer a exposição realizada e da exposição podemos retirar algumas conclusões, que a importância da atividade dos cruzeiros para o turismo nacional, no caso das cidades portuguesas, a importância, digamos que, da visitação, que é para Lisboa, que é para o Porto, todos nós conhecemos isso. Para a economia em geral, sempre com um barco à porta a um Porto, nós temos o impacto que existe em Lisboa e no Porto. Por isso é que os nossos vizinhos espanhóis, nomeadamente a Galiza, procuram muitas vezes que os cruzeiros visitem Viga e a Corunha e a Corunha e a Lisboa, mas muitas vezes depois há este conflito, quem vai a Lisboa não vai à Corunha ou quem vai ao Porto não vai a Viga e vai à Corunha. Nós todos conhecemos isso. Porquê? Porque interessa às cidades. Mas todos nós temos consciência disso, dessa importância, mas também dos impactos ambientais que ainda são preocupantes, apesar do esforço do setor, quer em termos de consumo de energia fóssil, apesar do vosso esforço, somente 20 embarcações é que estão a fazer a transição energética para energias mais amigas do ambiente, a poluição dos oceanos, como referiu no Ebay, mas também nas zonas da costagem e da embarcação, sempre com, digamos que, a manobra da costagem, sobretudo junto aos rios, liberta-se ali alguns fundos marítimos, algumas lemas que incomodam um bocadinho, mas, portanto, é um efeito menos positivo da atividade, e a pressão dos visitantes nas cidades que são visitadas. Realmente, quando um cruzeiro de 3 mil pessoas vem a Lisboa, todos nós sabemos que, nessa manhã, há um grande movimento em Lisboa, de restaurantes, que é bom, mas também de veículos automóveis, desde DVDs, de autocarros, e não só, que têm alguns efeitos menos positivos, que também conhecemos, e que vocês têm a noção dessa importância, daí o acordo tem com algumas cidades, como falaram aí de uma cidade croata, mas também outras, para não termos os problemas que vieram a obrigar a Veneza a impor algumas medidas, algumas restrições da atividade de cruzeiros. Dito isto, o PSD é consciente da importância do setor, também da importância para a construção naval, não sei se algum dos vossos associados tem a ver com a construção de barcos de cruzeiro médio porte em Vera do Castelo, que há uma empresa portuguesa que faz aí a construção de navios, tem feito nos últimos anos vários navios para cruzeiros, sobretudo na região do Báltico, na região do Mar do Norte, e também temos consciência, estamos, digamos que, também preocupados, conscientes e preocupados, nos vossos esforços para a minimização dos impactos ambientais. Nomeadamente, para a necessidade de todos juntos, e também é o vosso setor, encurtarmos, digamos que, acelerarmos o cumprimento das metas que vocês prevêem para 2025, emissões 0 e 2050, perdão, mas gostaria de colocar aqui duas perguntas. Primeira é se é possível para o setor reduzirmos esta meta de 2050 para 2040, por exemplo, ou 2030, 2030 é quase impossível, mas 2040, e se, nesta caminhada que tem que fazer, se os portos portugueses estão à altura do desafio, se estão preparados em termos de infraestruturas, para mesmo vocês querendo fazer esse caminho, terem o após dos portos portugueses para que isso seja possível. E, portanto, muito obrigado pela vossa exposição. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero agradecer aos Srs. Deputados as perguntas, as preocupações, as solicitações aos nossos convidados e agora convidava os nossos convidados, as entidades aqui presentes, a fazerem as considerações que entenderem. Tenho até oito minutos. Daremos alguma tolerância dentro da medida do tempo que temos e do facto de termos necessariamente a interpretação consecutiva, principalmente quando Marie-Caroline Laurent usa da palavra, mas queria que administrassem da melhor forma os próximos 10, 15 minutos. Tenho a palavra. Eu vou ser rápida e concisa. Para a produção de portugueses em Portugal, Para a construção ou produção dos estaleiros em Portugal, Já fazemos o retrofit dos barcos, das embarcações nos estaleiros em Portugal, Incluindo a capacidade de ligar à terra os navios em termos de ligação elétrica. E também há a oportunidade de construir um barco mais pequeno em Portugal. E também há a oportunidade de podermos construir embarcações mais pequenas em Portugal. E isto é um ponto importante, porque com a entrada na força da EU-ETS, o governo português recebeu bastante dinheiro adicionado do setor marítimo. Isto é uma questão bastante importante, porque vai entrar em vigor uma lei fiscal europeia que vai contribuir para que Portugal possa, então, também dedicar-se à construção naval. E esperamos que o governo português possa usar este fundo para suportar as marcas e a indústria tecnológica para o marítimo em Portugal, para oferecer mais tecnologias e inovadoras. E, portanto, esta nova diretiva também vem acompanhada de fundos comunitários que o governo português poderá utilizar para atualizar, portanto, as tecnologias e poderem, portanto, ficar mais preparados para fazer face a estas exigências. E o final ponto para o marco, que cobrou as suas perguntas. Há também uma grande oportunidade para reciclamento de barco, com a União Europeia também pedindo para o desenvolvimento de novas facilidades para reciclamento de barco. E nós estamos pedindo e estamos tentando reciclar as nossas barcas na Europa. Nós fizemos isso durante a Covid, mas precisamos de mais capacidade. Portanto, também vamos ter um papel importante na reciclagem dos navios. E a União Europeia vai dizer também a Portugal que seja feito algo neste sentido e com os fundos disponibilizados vamos poder também, portanto, reciclar navios. Electricity in port. Sixteen ports in Europe have the plugs to connect. Dezaseis portos. Sixteen. Sixteen. Dezaseis portos na Europa já estão preparados para esta nova ligação elétrica. All in the north of Europe. Nothing in the south. Mas todos estão no norte da Europa. Não há nenhum porto no sul da Europa preparado ainda. So we know the ports in Portugal are preparing, but we need to accelerate that investment. Sabemos que os portos portugueses já iniciaram essa preparação, mas temos que acelerar esta preparação. And finally, can we have net zero in 2030 or 2040? The ships can. Today we have some of the vessels on order that can deliver zero. And it happened in June with MSC Eribia, which ran for four days on biogas. Zero emission. É possível termos emissões zero nas embarcações. É possível e durante quatro dias o navio deu esse exemplo. Durante quatro dias não geraram qualquer emissão. But they had to buy the whole biogas available in Sweden to do that four days. So we need the volume. Durante esses quatro dias os navios navegaram a gás natural e o gás biodiesel. Biogas, yeah. Biogas. Mas para isso tiveram que comprar todo o biogas que a Suécia tinha para o poder fazer. So, it's possible tomorrow, but we need the fuel. That's really for me the main point. Já é possível fazê-lo, mas precisamos do biocombustível. And I think that's it. You can... Yeah, too. Só queria realmente acrescentar aqui uma coisa relativamente à questão dos portos. Não, neste momento ainda não... Hoje não estamos preparados para fornecer este tipo de energia elétrica aos navios, sejam cruzeiros, sejam de outro tipo. Sei que já há muitos portos a trabalhar e a fazer estudos. Inclusive nós somos parceiros de alguns dos portos e estamos a trabalhar com eles porque é preciso fazer um estudo de que tipo de navios vão lá para abastecer. Isso está a começar a ser feito a nível de estudo, mas, ok, é importante tirar as emissões da cidade, tirar o ruído, mas ao mesmo tempo os portos também têm que criar as infraestruturas para realmente podermos fornecer estes novos combustíveis. Porque os navios podem estar preparados, os motores estão preparados, todos os sistemas estão preparados, mas o porto também tem que poder fornecer estes biocombustíveis, o LNG, hidrogênio, amónio, o que quer que seja que a indústria siga, os portos têm que estar preparados e adaptados para continuar este caminho. Muito bem, ainda tem tempo, se pretenderem complementar ou utilizar o tempo restante para prestar algum esclarecimento adicional ou complementar em algo que entendam depois desta interação ser importante. Sim, então, tem a palavra. Porque eu não respondi a questão do turismo, então se eu tenho mais um minuto, eu me desculpe. Porque eu não cheguei a responder à questão relacionada com o turismo, eu vou fazê-lo agora. O que é muito bom neste tipo de turismo é que os portos sabem com dois meses de antecedência quem é que vem. Vou poder repetir. O facto de os portos poderem saber com dois meses de antecedência quem é que vai chegar ao porto. E, portanto, para o gestão do movimento, isso é algo que podemos trabalhar com a cidade. Mas hoje, não temos esse mecanismo para cooperar. Então, hoje, precisamos cooperar com a cidade para um melhor gestão do fluxo. Uma vez que, com dois anos de antecedência, já se consegue saber quais são os navios que vão chegar a uma cidade, e peço desculpa porque há pouco eu disse dois meses, mas não, dois anos, como temos este prazo de dois anos, é possível fazer uma gestão com a cidade dos movimentos que a chegada do navio vai gerar. Portanto, temos o caso de Barcelona e de Veneza, que representam unicamente 4% do turismo. Apesar dos números serem consideráveis, serem números grandes, na verdade, só 5% do turismo é que provém da indústria dos cruzeiros. Muito obrigado. Muito obrigado quem foi a Veneza. Já teve a oportunidade de estar num dos canais e olhar, de repente, ver um cruzeiro a passar que claramente intimida. Quem chega de autocarro não é tão notado. Sendo assim, eu queria agradecer aos nossos convidados os esclarecimentos que prestaram, as apresentações. Acho que foi muito importante trazermos também aqui à Comissão de Ambiente estas questões. Como sabem, foi marcado com regime de urgência, o que fez com que tivéssemos só dois grupos parlamentares aqui presentes. Mas queria agradecer aos grupos parlamentares, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o facto de estarem aqui e de podermos ter recebido os nossos convidados nesta audiência que queremos todos ser importante, num setor tão importante, como disseram, para o turismo, para a economia, para as nossas finanças privadas e públicas, mas absolutamente fundamental também para a transição energética que queremos imprimir no nosso país e no mundo, mas também com todas as questões ambientais, com todas as questões de saúde pública absolutamente fundamentais e que têm que acontecer, obviamente pela ação dos parlamentos que legislam, da ação dos governos, da União Europeia, mas também, obviamente, o setor tem que entender a pertinência desta transição, porque caso contrário de tudo será mais difícil. Muito obrigado a todos, muito boa tarde e bom trabalho e boa visita a Portugal. Sejam bem-vindos. Obrigado.